Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca vi amor tão grande assim Nunca vi Nunca vi amor assim Oh Senhor, desenvolve com esse amor a paz Seja envolvido com esse amor Não importa o que você é Não importa o que você fez Jesus conhece o seu interior também Muitas vezes você caiu Tentando acertar Mas a tristeza e os desesperos te fizeram chorar Não importa onde você foi Se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado Ele não desiste de você Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca vi amor tão grande assim Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca vi amor tão grande assim Ele não desiste de você Não importa quem você é Não importa o que você fez Jesus conhece o seu interior também Muitas vezes você caiu Tentando acertar Mas a tristeza e os desesperos te fizeram chorar Não importa onde você foi Se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado Ele não desiste de você Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca vi amor tão grande assim Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Não cabe como o nosso Ele não desiste Não importa pra onde você for Sempre a escuridão da noite Ele apaga o seu passado Ele não desiste de você Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Não sabe o amor, não será assim Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Não importa o seu caminhar Ele não desiste Ele não desiste Ele não desiste Ele não desiste Aplausos